A Lágrima Se eu pudesse aqui Sentir seu corpo agora Sobre mim Seria divino O que há, o que é Essa doce dor que dói lá dentro e fica ali Até que nada exista além de mim e de você Pois não há Apaixonados como nós Que não se renderão jamais Nem mesmo quando uma mentira Provar o sonho e a alegria Apaixonados como nós Indivisíveis mais e mais Esses segredos por detrás da voz Essa noite eu vou te ter Enquanto o mundo dorme Ser feliz Fazer o amor que não se pode Digo adeus Ele é meu E já vejo você vir chegando Sobre mim Até que nada exista além de mim e de você Pois não há Apaixonados como nós Que não se deixarão jamais Porque existe uma magia Entre sua alma e a minha Apaixonados como nós Inconfundíveis mais e mais O canto e o riso somos nós Como um espelho somos nós Somos nós Com vontade de se ver no outro Nós Sempre nós Até que não exista o que se respirar Pois não há Apaixonados como nós Que sempre irão se procurar Que não aprenderão jamais Estar em solos nunca mais Na praia nada além de nós E areia fina no cabelo E não existe ninguém mais Apaixonados do que nós Apaixonados por nós E você sabe que me vem Sendo o sol vamos seguir É tudo que eu queria ouvir É tudo que eu queria ouvir Apaixonados como nós E sendo uma coisa só Jamais ninguém vai encontrar Apaixonados como nós Apaixonados como nós Nós Indivisíveis mais e mais Somos nós Somos nós Apaixonados como nós Como nós Apaixonados como nós Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto